Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. E agora eu vou mostrar para vocês a ferramenta PixArt. Então, enquanto a gente abre o PixArt, ele tem um grande botão mais, no qual nós vamos clicar. E aqui, várias coisas que nós podemos fazer. Tem uma lista de fotos que a gente pode usar para editar. Estão aqui as imagens que nós vamos utilizar. Alguns planos de fundo, não é o caso, nós vamos usar um plano de fundo próprio. Ele também permite fazer colagens com várias fotos, montagens a estilo livre, colocação de molduras em fotos e permite fazer desenhos à mão livre, inclusive. Esse aplicativo funciona também como uma rede social de pessoas que criam conteúdo nele. Então, aqui já tem o meme que eu pretendo fazer. Eu já fiz previamente para testar as coisas que eu quero experimentar. Então, eu vou escolher um fundo. Esse fundo azul aqui, que eu recortei previamente. Então, eu vou clicar. Como eu estou na versão gratuita, ele tem propagandas, às vezes barulhentas. Então, ele abre o fundo. O que eu vou fazer agora? Ele tem aqui uma barra de ferramentas com muitas opções. Esse PixArt, ele é muito completo. Então, eu vou adicionar foto. Então, as fotos que eu quero adicionar já estão aqui. São os quatro personagens que eu previamente recortei. Então, cada vez que eu clico, vejam que aqui embaixo ele adiciona a figura. Eu também quero adicionar uma seta. E os personagens estão todos dispostos aqui, prontos para serem utilizados. Então, vejam que tem um X que fecha e cancela a figura. Ela some da área de trabalho. Uma seta curva, que serve para girar. E uma seta dupla, que serve para aumentar ou diminuir o tamanho da minha figura. Então, eu vou posicionar esse personagem de branco bem à esquerda. E vou selecionar esse personagem de preto e vermelho e colocar ao lado do primeiro. Vejam. Coloquei aqui um do lado do outro. Eu vou colocar a seta na posição correta. Vou diminuir um pouco o tamanho dela. E vou colocar a seta aqui no meio. Então, o que acontece? Eu quero que as pernas de um boneco, de uma figura, sejam trocadas pelas pernas do outro. Então, o meu personagem que é todo branco, ele vai pegar as pernas vermelhas do segundo personagem. Então, eu coloquei aqui. Vou colocar aqui em tamanho um pouquinho reduzido, para não ocupar muito espaço. E o segundo personagem, também em tamanho reduzido, ao lado dele. Muito bem. Então, agora eu tenho aqui uma representação, por meio de bonecos Lego, de uma reação de neutralização. Então, nesse primeiro tutorial, eu queria, no tutorial de PixArt, mostrar como adicionar figuras previamente preparadas no background eraser em uma cena. Eu estou satisfeito com o que eu fiz pelo momento, eu vou salvar, sempre lá no canto superior direito. Aqui eu cancelo uma propaganda. Eu posso salvar também em modo local. E posso salvar no meu dispositivo. Eu tenho que salvar várias vezes, vários cliques. Então, isso encerra esse quarto tutorial. O primeiro de uso do PixArt. E no próximo, eu vou ensinar como adicionar letreiros com borda e cores diferentes. Muito obrigado pela atenção.